Alô você iniciante em Beyblade Burst Rise que tá procurando qual arena comprar. No vídeo de hoje eu fiz um ranking com as 4 arenas dessa série lançadas aqui no Brasil pra te ajudar a escolher sua arena ideal e você começar a lutar hoje mesmo. Vamos nessa! Vamos começar com a arena Hypersphere Laranja que é a mais barata de Beyblade Burst Rise. Mesmo nas gay haps ela custa R$99 e é super fácil de achar. Em Beyblade Burst Rise os bens utilizam as paredes e as passarelas pra se lançarem ao ar e realizarem ataques aéreos. E essa arena conta com paredes bem altas pros bens voarem bastante além de contar com 4 buracos realmente fundos o suficiente pra engolir o adversário. Apesar do centro da arena ser bem largo, as paredes da arena laranja são muito curtas e as suas passarelas tem rampas que acabam devolvendo o Bey pra luta rápido demais quase não aproveitando o que os bens podem fazer. Por ser a mais barata ela não vem com nenhum Bey e por isso em terceiro lugar a gente tem a arena passarela infinita. Também conhecido como Infinity Brink Bay Stadium, esse conjunto vem com dois bens de pontas muito fortes com o Wizard Luinor vindo com a ponta Linear H e o Sword Dragon vindo com a ponta Velor H além de dois lançadores. Este Bay Stadium conta com passarelas longas, permitindo que o Bey contorne o campo de batalha e venha com um contra-ataque voador e com um campo de formato muito divertido. Os peões podem saltar de um lado pro outro durante o voo ou se trencarem nas diagonais com combates sucessivos. Infelizmente, no meio do Bey Stage nós temos dois relevos fincados que muitas vezes freiam os bens e dependendo da ponta eles podem acabar ficando presos lá reduzindo a ação no combate sem falar que essa arena é um pouco mais difícil de encontrar em lojas brasileiras ou em lojas online. E é por isso que em segundo lugar temos a arena ataque vertical idêntica dos primeiros torneios do anime vindo com o Bey do protagonista Dante Koryu, que é o Ace Dragon e o Bey de seu amigo Arma, o Banshin Ashindra. Essa arena é grande e sem obstáculos com largas paredes pros Bey pegarem impulsos pros ataques e passarelas texturizadas que ajudam o Bey a se manter lá em cima e depois descer com ataque voador. Com o Blader competitivo de Beyblade Burstirise essa arena é digna de torneios onde todas as Bey estratégias podem acontecer. E em seguida, se baseando no arco final de Beyblade Burstirise temos a arena Vortex Superior. Contando em seu conjunto com dois lançadores um Judgment Dragon Dourado e o Prime Apocalypse, que é do vilão Arthur Peregrini esta arena pode ser utilizada de duas maneiras. Com o Vortex Verde equipado, os Bey podem subir pela rampa azul até ele e voltar lá de cima com um poderoso ataque aéreo atingindo o adversário na parte de baixo. A parte verde também pode ser removida revelando uma área adicional de combate que possui dois buracos médios mas nenhuma parede ou passarela. Quem fica nessa área menor fica em rota de colisão com a rampa da área esquerda que arremessa o Bey exatamente naquela direção. Essa é a situação onde você pode aproveitar para pegar um adversário vulnerável ou fazer sua vítima se colidir contra a sua defesa. Infelizmente, devido ao formato da arena também existe a possibilidade de cada Bey ficar em seu canto e aí ninguém acaba lutando. E agora eu vou mostrar para vocês onde comprar os Bays e as arenas de Beyblade Burstirise. Um dos lugares que eu recomendo é aqui nas Casas Bahia e você tem que configurar duas coisas colocar por menor preço e colocar por distribuidor a Hasbro porque aí você vai comprar seu Bey original. E aqui já estou vendo os preços maravilhosos Galaxy Z Ultron por R$79,90 Solar Sphinx por R$75 Só Bey original aqui, meus amigos dá para comprar Beyblade Burstirise não só nas Casas Bahia como também no site da Rehap Mesma coisa procura por Beyblade Burstirise ordenando por menor preço e aqui você encontra as arenas Bays lançadores certinho e original. Outra lógica eu recomendo MP Brinquedos também foi onde eu comprei o Infinity Aquiles procura por Beyblade Burstirise coloca o menor preço distribuidora Hasbro e você vai encontrar aqui só Bey original, meus amigos eu vou colocar os links na descrição porque aí você já faz sua decisão com esse vídeo vai lá e compra o seu novo Bey e aí você já vai se preparando porque quando os torneios de Beyblade voltarem é bom você estar pronto e é por isso que eu recomendo você ver aqui o nosso guia do que fazer quando os campeonatos de Beyblade voltarem quais Bays utilizar em qual arena treinar e muito mais não deixem de se inscrever galera até a próxima e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.